Boa noite crianças, tudo bem com vocês? Que coisa boa! Vamos dar início ao nosso quinto dia de aula. Hoje é sexta-feira. Hoje teremos aula de Natureza e Sociedade e Literatura. Vamos separar o material? Peguem o livro de Natureza e Sociedade, o livro Trabalhando com a Literatura Infantil e o Parabidático, os três carneirinhos e o lobo. Agora vamos cantar? Vamos lá? Com bastante animação, né crianças? Ajudem a tia aí de casa, hein? Vamos? Boa noite amiguinhos, como vai? A sua alegria nos atrai. Faremos o possível para sermos bons amigos. Boa noite amiguinhos, como vai? Boa noite professora, como vai? A sua alegria nos atrai. Faremos o possível para sermos bons amigos. Boa noite professora, como vai? Boa noite família, como vai? A sua alegria nos atrai. Faremos o possível para sermos bons. Boa noite família, como vai? A sua alegria nos atrai. Aqui é espero que vocês estejam todos bem, tá certo? Agora vamos cantar outra música com um pouco de movimento. Vamos lá? Agora a tia precisa muito da ajuda de todos aí, hein? Quem quer participar? Vamos? Minha boneca de lata caiu na cabeça no chão Passou mais de duas horas pra fazer arrumação Desamassa aqui, desamassa aqui pra ficar boa Minha boneca de lata caiu com a barriga no chão Passou mais de duas horas pra fazer arrumação Desamassa aqui, desamassa aqui pra ficar boa Minha boneca de lata caiu com a barriga no chão Passou mais de três horas pra fazer arrumação Desamassa aqui, desamassa aqui, desamassa aqui pra ficar boa Minha boneca de lata caiu com a barriga no chão Passou mais de quatro horas pra fazer arrumação Desamassa aqui, desamassa aqui, desamassa aqui Desamassa aqui pra ficar boa Minha boneca de lata caiu com o joelho no chão Passou mais de cinco horas pra fazer arrumação E aí, quem lembra? Desamassa aqui, desamassa aqui, desamassa aqui Desamassa aqui, desamassa aqui pra ficar boa Que legal! Todo mundo fez esse movimento? Lembraram de todas as partes? Muito bem! Vamos cantar a outra? Mão na cabeça, mão na cintura Um pé na frente e o outro atrás Agora ninguém pode se mexer Estaca! Vamos novamente? Mão na cabeça, mão na cintura Um pé na frente e o outro atrás Agora ninguém pode se mexer Estátua! Quem aí ficou paradinho? Todo mundo? Que legal! Olha a outra aqui, ó Vamos lá, ó Quem lembra? Começa assim, ó O pé de sussu nasceu A chuva quebrou o galho Rebola sussu, rebola sussu Rebola senão eu caio Rebola sussu, rebola sussu Rebola senão eu caio O pé de sussu nasceu A chuva quebrou Rebola sussu, rebola sussu Rebola senão eu caio Rebola sussu, rebola sussu Rebola senão eu caio Que música legal, hein? Todo mundo fez essas movimentações? Muito bem! Agora vamos dar início à nossa aula? Iremos iniciar pela aula de Natureza e Sociedade Peguem o livro de vocês E abram na página 88 E o nosso assunto de hoje são os seres vivos O que são os seres vivos? São os seres que têm vida Que são eles? As pessoas, os animais e as plantas E todos eles precisam de ar, água, luz e calor do sol Todos eles nascem Nascem, crescem, se reproduzem, envelhecem e morrem Vamos para a nossa atividade no nosso livro? No nosso livro nós temos assim Uma pequena introdução, tá? Todo ser vivo nasce, cresce, reproduz-se, envelhece e morre Entre as figuras abaixo A sinal é aquelas que representam os seres vivos Então, diante de tudo que a tia já falou aqui Vamos observar essas imagens? Vamos lá? Aqui nós temos as imagens, ó De um animal Não é? Que animal é esse? É um rato Isso mesmo Depois nós temos a imagem de quê? Do vestido E agora? De uma criança, não é? Um bebê E depois nós temos a imagem de o quê? Um coqueiro, não é? E agora? Borboleta Temos a imagem de uma pizza De um homem E de uma casa Então, já que observamos todas essas imagens aqui Vamos marcar um X apenas naquelas que são seres vivos Vamos lá? O que são os seres vivos? É tudo aquilo que tem vida As pessoas, animais e plantas Vamos observar aqui? Podemos marcar um X no rato? Sim, muito bem Por quê? Porque ele é um animal Que o animal, ele é um ser vivo Vamos marcar um X? Marquem aí Agora, nós temos aqui a imagem do vestido Posso marcar um X aqui nessa imagem? Não, não posso, certo? Não posso marcar um X aqui no vestido Porque ele não é um ser vivo Aqui nós temos a imagem de quê? De uma criança De um bebê Não é? Então, o bebê Ele é um ser vivo? Sim, muito bem Ele é um ser vivo Vamos marcar um X Ele precisa de água Ar Não é? Vamos respirar Certo? Certo? Precisamos do ar Para sobreviver E também, não é, gente? Da luz E o calor do sol Marcamos um X aqui No bebê Aqui nós temos a imagem Do coqueiro Não é? Que faz parte de quê? Das plantas Então O coqueiro Ele é um ser vivo? Sim Ele é um ser vivo Ele também precisa de água Precisa de ar Certo? Do calor E da luz do sol Vamos marcar um X aqui No coqueiro Aqui nós temos Um animal Não é? Que é o quê? A borboleta A borboleta Ela é um ser vivo? Sim Ela também é um ser vivo Ela precisa de quê? Muito bem, crianças De ar Água Luz e calor do sol Porque ela é um animal Não é? Aqui nós temos A imagem de quê? De uma pizza A pizza Ela é apenas um alimento Não é? Muito bem Então a gente pode considerar Que ela é um ser vivo? Não Ela não é um ser vivo Ao lado nós temos A imagem de quê? Do homem O homem Ele é um ser vivo? Sim Vamos relembrar Algumas características Vamos lá? O homem Ele nasce Cresce Se reproduz Se reproduz Envelhece Envelhece Morre Morre Não é? Isso faz parte Das fases da vida Dos seres vivos Isso mesmo E também precisa de quê? De água Vamos marcar o X De água De que mais? Do ar Não é? Dos alimentos Vamos para a próxima imagem Aqui eu tenho a imagem De uma Casa A casa A gente pode considerar Ela é um ser vivo? Respondam aí Não A casa Também Não é um ser vivo Então a gente Não vai marcar um X Então diante Dessas imagens Aqui Quais são Os seres vivos Que nós encontramos? O rato O bebê A criança Não é? O coqueiro Que é praticamente Faz parte Da natureza Os animais Aqui Não é? A borboleta Representando Assim como também O rato E o Homem Muito legal Não é? Agora vamos para a página 89 Que a próxima atividade Diz assim Na natureza Existem vários seres vivos Como Os animais As plantas E os seres humanos Observe a paisagem E pinte os seres vivos De acordo Com a seguinte legenda Então vamos lá Acima nós temos aqui A palavra Animais No livro de vocês Essa palavra está escrita De que? Qual a cor? Azul Observem aí No livro de vocês Azul Depois nós temos Depois nós temos A palavra Plantas Qual é a cor Que ela está escrita? Verde Não é? Muito bem E agora Temos a palavra Pessoas Qual é a cor Que está escrito? Vermelho Muito bem Então essa é a legenda Que a gente vai seguir Os animais Nós iremos Pintar de que? Azul Vamos lá Quais são os animais Que a gente consegue ver Nessa imagem? Ó As borboletas Não é? Ó O cachorro E o gato Certo? Vocês irão pintar De azul As plantas Vocês irão pintar De verde Não é? Onde é que estão As plantas Aqui nessa imagem? Ó Temos aqui atrás Não é? Um arbusto Certo? E também As flores Vocês irão pintar De verde E as pessoas De vermelho Vamos lá Onde é que estão As pessoas? Ó O menino E a menina Então Nessa atividade Aqui já dá Para vocês Identificarem bem Não dá? O que são os seres vivos Muito bem Agora aqui Vai montar Tá certo? A próxima atividade Prontinho Já está organizado Nossa atividade No quadro Vamos lá As pessoas Os animais E as plantas São seres vivos E devem se desenvolver Nos ambientes adequados Leve cada ser vivo Ao seu ambiente Vamos lá Então nós iremos Observar Aqui O que nós temos Aqui O peixe O pássaro E a menina Certo? Então vamos lá Quais são os ambientes Em que vive O peixe? Ao lado Aqui a gente tem A casa O rio E o que? O ninho Não é? Vamos observar Qual é o ambiente Em que o peixe Vive? Muito bem Gente No rio Na água Vamos ligar O peixe Até O rio Tá certo? Aqui nós temos Agora A imagem Do pássaro Qual é o ambiente Em que ele vive? Vamos lá No ninho Não é? É a casinha dele É o ninho E a menina? Observem aí A casa Muito bem Como foi fácil Essa atividade Muito legal Assim finalizamos Hoje Não é? O nosso estudo De natureza e sociedade Fechem aí o livro Vamos guardar O nosso material Guardem aí E vamos dar início Agora A nossa aula De literatura Tá? Se organizem A tia vai sentar aqui Iremos iniciar Com a história Quem quer ouvir novamente? Todos vocês Vamos ouvir? Os três carneirinhos E o lobo Abram aí O livro de vocês Ó Observem bem a página Nessa página Vamos lá Eram Era uma vez Três irmãos carneirinhos Um carneirinho pequeno Com suas orelhas e patas pequenas Um carneirinho médio Com suas orelhas e patas médias E um carneirinho grande E um carneirinho grande Com suas orelhas e patas Grandes Vamos ir à página Virem aí Eles viviam felizes Do outro lado Do outro lado da ponte O capim era abundante O problema É que na ponte Morava um lobo Muito Quem lembra? Muito mal Que não deixava ninguém passar Então Então os três carneirinhos Bolaram um plano Bem esperto E se puseram A executar Vamos virar A página Essa página Aqui Primeiro Foi o carneirinho pequeno Pela ponte A passar Ele foi cantando Assim Tim-pim 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 O lobo que dormia Acordou e gritou Quem está cantando Tim-pim Na minha ponte? O carneirinho pequeno Disse Calma seu lobo Sou eu O carneirinho pequeno Espere o meu irmão Ele logo Vem aí atrás E é mais gordinho Do que eu E o lobo respondeu Tá bom Pode passar Ele foi cantando E passou Vamos virar A página Depois Foi a vez Do carneirinho Mério Que foi cantando Assim Tapam 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 O lobo olhou E gritou E gritou Quem está cantando Tapam Na minha ponte? Calma seu lobo Sou eu O carneirinho Mério Espere o meu irmão Ele vem Logo atrás E é mais gordinho Do que eu E o lobo Deixou passar E ficou esperando O carneirinho Vamos lá Virem aí Virem aí A página Para essa aqui Agora foi a vez Do carneirinho Grande Que veio cantando Assim Tapam 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 O lobo se agitou E gritou Quem está cantando Tapam Na minha ponte? O carneirinho Respondeu Com uma voz forte Sou eu O carneirinho Grande E agora você Vai ver Se vai conseguir Me comer O carneirinho Partiu para cima Do lobo Em disparada E empurrou De cima da ponte O lobo Não sabia nadar E morreu afogado A gritar Virem aí A página Essa aqui Os carneirinhos Agora poderiam Ir E vir Pela ponte A vontade Comeram Tanto Capim Verdinho Que ficaram Grandes Gordos E macios Observem A imagem Muito bem Quem gostou Muito boa Não foi essa História Legal Agora vamos Para a atividade No trabalhando Com a literatura Vocês irão Abrir aí Na página 41 Abram aí E diz assim Encontre o caminho Para os carneiros Comerem o capim Então vocês irão Observar Que aqui nós temos O que? Labirinto Não é? E os carneiros Estão aqui E eles precisam Chegar até O capim Do vale Onde tem Muito capim Então vamos Encontrar o caminho E levar eles Até o capim Vamos lá A tia vai passar A régua aqui Tá certo? Mostrando para vocês Mas o adulto Que está do seu lado Ele vai ajudar A encontrar esse caminho Tá certo? Vamos lá Nossa Que caminho longo Prontinho E chegou Tá certo? Qualquer coisa O adulto Me ajuda Aí em casa Agora vamos Para a página 42 Que diz assim Jogo dos cinco erros Marque com um X As diferenças Entre as imagens Então você vai Observar aqui Que aqui acima A gente tem uma imagem Que ela está Completinha E vocês irão Buscar os cinco erros Que é o que está Faltando nessa imagem Aqui Vamos observar Ó No lago Nós temos aqui Ó Dois patos E nesse lago Nós temos apenas Um Então onde está Faltando O outro patinho Você vai E marca um X Marque aí Vamos observar Novamente Ó Na imagem De cima Ó No rio Tem uma planta Aquática Observaram? Muito bem E no rio Aqui embaixo Não tem Então Marquem um X O que que Mais que está Faltando aqui? Olha O carneirinho Grande O que é Que está faltando? Aqui em cima Não é, ó Está mostrando A orelhinha dele E aqui Abaixo Está faltando Não é? Vamos marcar O X Vamos observar Novamente Olha aqui Ó O carneirinho Médio Não é? As patinhas Está faltando Não é? Na imagem Abaixo Vamos Marcar O X E em seguida Ó O arbusto Observem aí Ó Marquem um X Nesse espaço aqui Onde fica O arbusto E assim Nós encontramos Os cinco Erros Agora Vamos para a página Quarenta e três Que diz assim Pinte com tinta A dedo Na cor verde O capim Que está do outro lado Da ponte Então Lembram da sacolinha Que foi para a casa De vocês Tem uns potinhos De tinta Tá? Você vai pegar O potinho Que tem Na cor verde E você vai Ó Colocar aqui E pegar o seu dedo Tá certo? E você vai espalhar Sobre o capim Todo esse capim Do vale Tá ok? Caprichem aí Em seguida Nós temos aqui O que? O lobo mal Vamos lá? Do outro lado Da ponte Vive um lobo Muito mal Desenhe os dentões Na boca Do lobo Então Nesse espaço aqui Da boca do lobo Você vai desenhar O que? Os dentões Vamos lá? Então Você vem E começa a desenhar Os dentões Do lobo Tá certo? Caprichem aí E aqui Nesse espaço Aqui de trás Tá certo? Na página 45 Tem umas imagens Pra vocês recortarem Mas vocês peçam ajuda A um adulto Tá certo? Crianças Vocês irão recortar Esse papel Colar Não é Vocês irão Recortar Aliás A imagem Colar em um papel Que ele seja mais resistente E brincar Do jogo Da memória Então é um joguinho Muito divertido Então você pede Então você pede Pra o adulto Recortar Tá certo? Tá certo? Colar Não é? Em um papel resistente Pode ser até Em um papelão mesmo Você recorta E cola Pra ficar bem Forte E brincar Bastante Não é? Aí você pode Chamar sua família E brincar Do jogo Da memória Muito legal Assim finalizamos Hoje O estudo De natureza E sociedade Literatura Tá certo? Lembrando a vocês Não é? Que esse é o final de semana Tem aula de Tia Jorge Aula de Tia Vivi Tá bom? E é aula de que mesmo? Educação física E de música Vocês estão participando? Todos vocês? Muito bem, crianças Estão muito legais, não é? Essas aulas Muito divertidas Isso mesmo Então aproveitem O final de semana de vocês E até segunda-feira Tchau, crianças